E o ministro da saúde, Marcelo Castro, voltou a afirmar hoje que é importante que a população tome medidas para se proteger do mosquito Aedes aegypti, transmissor do zika vírus, da dengue e da chikungunya. As gestantes precisam ter uma preocupação adicional. O que é que nós estamos recomendando? Todos os cuidados necessários para não ter o cuidado com o mosquito. Então, andar, se possível, de mangas compridas, de calças compridas, com meias, com sapatos. O mosquito tem hábito diurno, tem preferência pelas primeiras horas da manhã às últimas horas da tarde. Então, são as horas que precisam ter a preocupação principal e usar repelente. Se puder usar tela nas casas, todo o cuidado que puder tomar, deve tomar.